Olha o que diz aqui, no Salmo 126, no versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Os que semeiam fé, semeiam fé, essa é a tradução, vão colher alegria. Compreendeu? Se você planta uma fé viva, você colhe alegria. Todo aquele que planta em Deus, todo aquele que manifesta fé no Senhor, ele colhe alegria. Os que semeiam em lágrimas, semeiam em fé, colhem alegria. Compreendeu? O problema é que muitos semeiam desânimo. Ele planta o quê? Inconstância, desânimo, reclamação. As lágrimas que ele derrama é de reclamação, de murmuração. Não são em Deus. Ele não semeia em Deus. Entendeu? Ele não semeia lágrimas em Deus. Ele não semeia a fé no Senhor. Ele semeia em credulidade, inconstância, murmuração, reclamação. Olha para a sua vida e fica olhando para as situações e chora o passado. Se sente o pior dos piores. Acha que nunca vai ter jeito. Se entrega à situação e lamenta. E aí se entrega e se entrega. Eu quero morrer. Eu não vejo mais saída. E aí se joga numa cama. E como eu sempre digo, uns estão comendo demais, outros estão dormindo demais. E se drogam. E chora. E reclama. E grita. E quebra as coisas. Minha vida está uma droga. Minha vida está um inferno. Não aguento mais essa vida. É um inferno a minha vida. Cadê Deus? Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estaria vivendo isso. É, mas não faz nada. Você vê como é que é? Lembra de Deus para dizer que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estaria vivendo o que está vivendo. Quantos fazem isso? Mas não lembra de buscar Deus, não é? Não lembra de buscar Deus. Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Se você tem reclamado de Deus, o que você tem feito para Deus? Você busca Deus? Você tem priorizado a Deus? Eu já contei aqui que uma vez uma senhora chegou para mim e disse, revoltada, com ódio do mundo. Cadê Deus? Onde estava Deus? Quando o meu filho morreu, por que é que ele deixou o meu filho morrer? Eu disse, agora você lembra de Deus, minha senhora? Hã? Ele estava no mesmo lugar quando o dele morreu pela tua vida e pela vida do teu filho. Mas a senhora nunca lembrou de Deus. Quando que a senhora parou para buscar Deus? Agora a senhora lembra para poder acusar Deus, jogar a culpa da morte do teu filho em Deus. Não é fácil? É fácil para alguns, não é? Não é? Meu filho morreu. Então Deus é o culpado. Não é não. Não é não, meu filho. Não é não. Porque Deus não tem responsabilidade com quem não está debaixo da bênção dele. Olha aqui o que diz, ó. Como é feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Como é feliz. Mas é quem teme a Deus. Está aqui no Salmo 128. Como é feliz quem teme a Deus. E anda nos seus caminhos. Não é? É muito fácil. As pessoas lembrarem de Deus quando alguma coisa não vai bem. Mas é engraçado como não se lembram quando tudo vai bem. Você não vê as pessoas, muitas, dizendo Olha, foi Deus quem me abençoou nisso. Mas quando a coisa dá errado, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Não está errado. Entendeu? É igual tem uns que viram e dizem assim É se Deus existisse, não tinha tanta miséria, tanto sofrimento, tanto isso e aquilo. Não. Se as pessoas temessem a Deus, invocassem a Deus, não tinha tanta miséria, tanto sofrimento. Porque está aqui, ó. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Mas porque teme a Deus e anda nos seus caminhos. Deus não é culpado da destruição que está aí, não. Deus fez tudo perfeito. Agora o homem polui, desmata, faz filho aleatoriamente e joga no mundo. A culpa é de Deus. Oh, minha gente, existe uma lei. Existem leis que foram estabelecidas. O homem, quando coabita, quando se relaciona sexualmente com a mulher, a ideia pela lei que foi estabelecida por Deus, é que ela engravide. Entendeu? Então, se as pessoas não usam a cabeça e a inteligência, é aí, ó, vai fazendo. Agora, Deus nos deu cabeça para pensar. Inteligência. Então, é muito comum as pessoas culparem a Deus pelas crianças abandonadas. Culpar a Deus pela desordem, pela miséria. A palavra vem, mas pergunta se as pessoas querem. Pergunta. Pergunta. Quantos que já ouviram, não sei nem quantas vezes, sobre Deus, mas temem a Deus, não temem? Busca a Deus, não busca. Aí, quando as coisas dão errado, a culpa é de Deus. Cadê Deus? Deus não existe. Deus não é bom. Não, Deus continua sendo bom, sim. E quem semeia a fé, semeia lágrimas no Senhor, estão colhendo alegria. Agora, quem tem semeado discórdia, maldade, pecado... Está colhendo o quê? Semeia desobediência. Outros semeiam só religião. Religião. O que precisa é ter uma religião. Aí, tem aqueles que dizem assim, você precisa crer em alguma coisa. Se for para você crer em alguma coisa, não crê em nada. O que vai ficar pior. Você precisa ter fé. Não adianta só ter fé. Tem que manifestar uma fé viva. Entendeu? Aí, você precisa crer em Deus. O mundo, a maioria diz que crê em Deus. Mas não manifesta a fé. O que adianta? Dizer que crer não muda nada. Tem que manifestar. Aqueles que dizem assim, não, todos... Eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Não é não. Não leva não. Não. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é engodo. Engano. Entendeu? Engano. Ah, você precisa ter uma religião. Não, você precisa ter Jesus Cristo na tua vida. Não tem que ter religião coisa nenhuma. Religião não salva, não transforma, não muda. Não adianta nada. Que é um país mais religioso do que o Brasil? Hum? Falta de religião aqui não é não. Hum? Não observada. Observa os países mais religiosos, são os países mais miseráveis. Então, não tem a ver com religião. Tem a ver com buscar a Deus em espírito e em verdade. Então, quem semeia fé no Senhor, está aqui, ó. Vai colher alegria. Se você não tem colhido alegria, é porque você não tem semeado fé, não tem semeado em Deus. Porque quem semeia em Deus, colhe alegria. Entendeu? Você quer uma mudança na tua vida? Busca Deus. Não fica aí lembrando de Deus para culpar a Deus dos seus fracassos. Deus não tem culpa dos seus fracassos. A culpa não é de Deus. Entendeu? Deus não é responsável pela sua derrota. Porque a Bíblia diz, se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Está aqui, ó. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Vou continuar. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Está aqui, ó. Assim será abençoado a pessoa, o homem que teme ao Senhor. Os filhos, a mulher, a família. Está tudo aqui no Salmo 128. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja prosperidade todos os dias da sua vida. A ideia é que todos os dias da sua vida sejam de prosperidade, de abundância. E prosperidade é ausência de necessidade. Então, que você tenha em abundância na sua família, no seu trabalho, a saúde. Que a sua vida seja plena. Porque Jesus disse, não foi homem não, foi Jesus. Eu vim para que você tenha vida e vida abundante, plena. Então, se você plantar em Deus, você vai colher alegria. Se você semear fé no Senhor, você vai colher alegria. Se você semear lágrimas em Deus, você colhe alegria. Entendeu? Você colhe alegria. Se você se submeter a Deus, você vive a plenitude. E isso tem que entrar no teu entendimento. Dá um passo de fé e a sua vida muda. Entendeu? Deus pode mudar a tua vida. Mas isso depende mais de você do que do Senhor. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Eu volto já para orarmos.